505 subs, não é, Xeves? E o Bugayuga também está aí Mano, é a minha primeira partida com esta bosta Eu compro isto sem querer Agora, talvez a gente tenha deixado um like e partilhem a live A terceira Esta é a terceira Esta seguinte chama-se terceira a top Oh, já percebi A terceira mais top Ah não, os gatos são espertos O que é que tu queres? Não 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 mas não tava porque ele morreu ok olha vou jogar aqui com os tebos te chama assim os tebos diz assim estebos e era mesmo só para saber disso porque ele convidou-me e lá bocadinho disse assim eu vou te convidar e depois falas pelo jogo então eu vou eu tô a entrar no grupo teu para falar pelo jogo porque ele deve estar a jogar como penses ok vá daqui a bocadinho já te convidam ou sim boche para a arena de palco ganhamentos aí tu és o celular bem aí manda aí comigo eu não ensino a prosseguir eu acabe-se de parir mano bora lá sentem 90 comentários 20 16 likes e 6 pessoas vão ver esse tripulético come on esteve 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 antes de fazeste tu tens de partilhar a minha like porquê porque se eu partilhei a tua tu disse assim passem no canal dele aliá fica bem não não disse assim eu não eu não oh puta cala-te-me aquele lindinho é um minuto de stream mas puta eu só posso te aceitar se fostes mysup ou gostar bonito a sério não vais jura jura não tu disseste assim no primeiro segundo boi só são minuto e mano tu que gostei é que não consegui passar no canal dele mano partilhar é tipo escaras a tua stream e metes lá o link no meu canal também quantas pessoas estão vendo o teu stream olha eu não sei oh malta olhem o que eu descobri olhem o que eu descobri ser menos ser menos comprei a terceira a terceira ai ai a terceira está com a culpa a terceira a terceira é perimeter 3 é é f f O que é isso? Para? Cada vida, menos. Mãe, tu já tens coro? Tenho. Bote, bote. Bote, bote. Bote, bote? Uhum. Bote. Tira qual a tua massa de viagem? Deu três. 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 Os teus vídeos é bem engraçado! Salte! Olha tu! Um dia normal! Um dia! É que apetece-me fazer vídeo e eu faço o vídeo a todo Meu, eu tenho um gajo que edita bem bem, não estás a entender o quanto ele edita Sério? O gajo faz entre uns de graça para mim mas de uma qualidade também tens no sol Como é que eles chamam? E-mail, dá-me aí Eu acho que eu ia ter, mas o gajo já faz de graça para mim Ah, bem Por causa que ele é a minha parceria Ah Mano, Gustavo, viado, eu já vou te adicionar por causa que tu já és uma sub então Não, eu sou o viado, eu já vou te adicionar por causa que tu já... Oh pessoal, posso dizer um recado para toda a gente que está aí a ver a live? Do Steve's Hum, diz Passem pelo meu canal E também vou morrer aqui carassas Babuino! Não era nada para dizer essa porra Carassas Mas eu vou morrer a pikacheta! Ai 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 Mas tu já meteste este vídeo Boas Miguel Seara O que? Não isto é uma live agora vou evitar Boas Miguel Seara Boas Miguel Seara, não esqueça de subscrever o canal Boas TLD Dani Teixeira Não, não posso Partilhar o teu canal Porque mano Quero ter subscrever Dedica-te e força para os gatos Há uma meta que tu pegas Ah 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 O que agacharam? Eu tenho pistol Mas vou tentar Tem aqui o meu coração Não dá, mas o gato está meado Gente Eu tenho um mini para ti Ah Eu já vou pedir para fazer o meu coração Uou Do mundo, quero dizer O que agacharam na tua casa? Vamos coberta Eu acho que o meu peito está se calando Eu acho que o meu peito está se calando O D-Vec, o D-Vec vai morrer 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 Não, voltem para a coisa Não voltem para alguma coisa Não voltem para... A cada vez mesmo, é? Não, 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 não! Vai ter que ir embora, Crissi! Let's go, tio! É? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Oh odyssey vielleicht Ba daанием Esquipas ou... Homens Homens Também já apareceu Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Onde é que ele está? Eu estou na cena mais alta de todas Olha Onde é que vocês estão? Não, não, ainda falta mais um dos O outro cara Apenas o risco Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? E o Mendes não foi para oito Exato, o Mendes mudou para oito Sei lá porquê Ah então, o rei em cima Tipo Voltem para a central Como eu estava a dizer, eu confio nos tempos Vem aqui dentro Não, não vamos jogar a esse Isso é tipo... Não, isto aqui é bem fixe Tem que só... Vem para a central Olha 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 Eu fico na... Não é que eu estou Não Vocês entrarem rápido O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? Rápido E foi O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? Mano, voltem todos para a central É sério Quem não voltem para a central E aí Já Já voltamos 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 Nãoadım Com muitaga Podemos entrar Vi olhem Vem rápido Vem para que né Venha para 2 Vem para 1 Vem para 2 Vem para 2 Agora que move Neね Mendes Mudes para 1 Os honrar I'm on 1 tyá Ice You are I Andi Ainda tenho armas Eu não tenho nada Eu simplesmente tenho duas armas Isto é ué podre Tipo É duas armas para cada Não isto é muito podre Isto está a river Está a river Não isto é muito podre Para estar um gajo à picareta já é bom Eu sou um rapazinho Eu sou um rapazinho Embora pequenino Sou fulheteiro Sou rouca É sim É sim Desarma O mundo gira Está sempre a regular Mas a mãe e a paz vão cá Não há nada Não há nada Se não Um mocco Se tem que aproveite Não se preocupe Piquex Tivex quando vai fazer o surteiro Ou já está Ou já está está definido Mais ou menos às quatro horas Fiquem todos atentos às quatro horas Então eu posso ganhar muito atentos Eu fiquei muito atento, às 4h Mas eu pensei que era um tipo de presente Pensei e presente e presente Ah é que eu não Ah então Tipo um gajo precisava ir a alguma cena Porque tipo um gajo agora Agora gastei todos os meus V-Bucks Porque a gente tipo Estava aí na loja Estava em costa esta skin Estava em costa Comprei-se em 3 E agora o que é que fazes? Dá-me as acopalhe Dá-me as acopalhe Enchirei Que sarda caramba Que sarda Que sarda Com os povos de Portugal Ao menos podes falar Se pudeste ali cantar os povos de Portugal Eu que caralho Os povos de Portugal Eu que caralho Os povos de Portugal E eu também Vão para os rifts Fiquem em mãos em todos os rifts E agora como é que fazes? Vão para os rifts O que é isto? Um gajo Está surto Ah na mид Est немного E конечно O que há de morro com todos Ou tipo Morro de queda Salta pêro Morro de queda Acho que não serve para morrer Vai para os rifts! Fica lá nos rifts! Fácil, muito quesito! Os teves ainda levam umas mamadas Na pila, se for Fica lá nos rifts Vai para os rifts! Construa até os rifts Vou ao meu canal Já estou lá, já estou lá Eu apanhei o rift e já estou aqui Eu também apanhei Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para quem vai chegar a usar E compraste essa skin A infeliz Era o que você está a ver Se quiser os modos Esse cara é meu sub Esse cara é meu sub Tu andas me agarrar os sub Não faz mais comigo Não andas me agarrar os sub Sim bro Travaalho Sai Sim trabalho Tem que fazer 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 Espera um momento Que foi Vamos lá Eu sou o buga Ah iam O Gonçalo Santos é o buga Oh Bugha, se ainda não é chave, sabes o que é que fazes? Dores like e não subsiste Eu sei o que é que é fácil, do dislike Claramente é isso que eu tenho de fazer, vou brincar Ah é? Então, a Ferenc é a única Mano Ah mano, se eu vou abrir a Nightbot e a pessoa que for o meu Digamos o meu Eu estou a puxar Ah, eu estou a puxar Ah, eu estou a puxar Ah, eu estou a puxar Mano, estás a usar aquele cara do gai Mano, do vento, desculpa Eu, eu e disse que é uma merda Mas eu não me convidei e abra Eu vou te ver no gai Esta merda não dá para trocar a tecla toda A me dá no gai É toda a lei, que eu vou ficar na partida e pego no gai Bugha, já convido Que agora vai começar uma partida Que agora vai começar uma partida Just a Beyz Isto para o player, vou ser honesto Ah! Tniu Ta tudo ou só? Não, ta, não Estou a ouvir o gajo e o gajo está a 100% Dá-me revivo, dá-me revivo Mas nem este cachorro sem fazer Acho que eu fico com menos Eu estava com menos Oh Mendes, tu ainda vives aqui na linha da pastora Eu vivo no Dubai No Dubai? Estás no Dubai agora Tu não sabes Não Como assim? Ainda mal amigo Estás no Dubai agora WTF Estás no Dubai agora Eu estou a jogar bastante pingue Eu estou a jogar bastante pingue Trish Yeah, guarda Me this choot Raiva Olha aqui o gajo 3-2-2-2 Ah! Puta! Tá tudo é suco Let's get it! 3-2-2-2 3-2-2-2 Ok, agora vai contar Agora vai contar a pontuação Mano, eu supero demais Mano, já sabem, meus amigos Querem ganhar aqui o nosso Surtei aqui do canal Mano, não se esqueçam de dizer Um amigo aqui Um amigo E aponto aqui no papel Ah, eu já estou a participar Ah, eu já estou a participar Ah, eu também Ah, tudo sim Para, para Para, para Para, para Ah, vira um Ah, mentirá Descubra por caralho Caralho Ah, eu já estou a participar Bah, bah, bah Bah, bah, bah Bah, bah, bah Os gamers! Podes se inscrever o canal dos gamers? Posso Os gamers? Os gamers! Os gamers estão na tua live? Mano! Tem cá fora, bro! Que sorte, mano! Os gamers também estão Então, qual é a cena de fundo Qual é a cena de fundo deles? Qual é a cena de fundo deles? A imagem deles É tipo uma cena de Brawl Stars É tipo uma cena de Brawl Stars Não é? Não é? Ah, tomou-se que tivesse o homem Não é? O que? Estou aqui, está aqui, está aqui Tem outros Tchau, tchau! Tem outros Tchau, 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 tchau! Tchau! Vai, 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 vai! O que? Mas eu vou usar agora Não tem um lugar por aqui, velho Não tem um lugar por aqui, velho Mano, eu tenho que ter um café, velho Não, velho Será que é assim, mas Podes jogar, mano? Claro que podes Fores maçã, mano, porra, let's go Fura uma maçã Fura uma maçã Fura uma maçã Fura uma maçã Piora que eu também percebi assim Pode ir alguém? Não, mano, podem entrar vocês dois, mano Podem entrar Dinis, se quiseres ver jogar, mano Tens de dar certo Tens de chamar um amigo Se ele abro Para subscrever Tens de fazer aí alguma cena Pelo canal, mano Com o celular E o celular tá Tá a trabalhar Uuuu Caramba Não tem um tremor Neste chaval Não tem um tremor Aqui, aqui, aqui Tens de terrenha agora Diabos, diabos, anda aqui Gente, não, mano, obrigado a todos a gente descobrir o canal Let's go, meus putos Eu vou te convidar agora, buga Podes vir, buga Eu já estou aqui, bro Se é que é a time, mano, digita-me para visualar-me, puto Vamos lá, let's go Por volta das 4 horas, mano Disque Canta boca Canta boca Canta boca Canta boca O meu salvador da pátria Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá Anda cá, anda cá, anda cá Diabetes, diabetes Para, 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 para Para, 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 para O outro revivo a mim e tu revives uma coisa Não, não, não Nabu, Nabu, Nabu Está bem, eu acho bem Eu acho bem Anda lá, anda lá Tu revives e vais eu reviver Vai lá, vai lá Tu se senta, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Só que estou Boas, Francisco Ferreira, mano, não esqueça de subscrever o canal Para, é o Francisco Ferreira Não é o Ó o que é isso Ou ao menos O que? Ao menos, não era este cara que estavas a mandar vir para aqui Espera aí, deixa ele também curar Deixa ele também se curar Deixa ele também se curar Deixa eu também curar O que? O que? O que? Ah não, ah não, meu Vocês viram-me aqui também Mano, anda cá, anda cá O que é isso? 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 Ah, vai, então pera, deixa eu só acionar este cara Mano, se és playstation eu aciona-me aí Aqui, pera aí Este é o manico, toma Às vezes eu surto a quando? Às 4 horas Ou seja, às 4 horas dá-me para mim, né? Ah, não, mas não sei se ganha Não sei se ganha Mas eu já ia dizer que sim Todas Sou play, então manda aciona-me aí Mandam perder pela play e depois eu aciona Se vai morrer AAAAAAAA 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 AAAAAA AAAAAAAA 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 Bolacha Bolacha É o que? O sorteio O sorteio é uma cena assim Já, já, já recebi aqui uma por Dimas A minha chegou a Dimas Então é tipo uma cena do Shop que vocês escolhem Ou um Paypal Um Paypal de quanto? Deze dez ou vinte Eu ainda vou escolher Bora tudo para central Tudo para central O Dimas também já vai entrar Tudo para central Tudo para central Tudo para central Sim Dimas Dimas Caram Vão todos ameaçando 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 Vão todas as ameaçando Coisa Foi para seu canal Estade Eu já estou lá Estou noолодo ei Se fiz my epista seem o banner 全部 had a outsiders Do Estade Essa é uma granada para a gente ir a fazer... Quando a gente está na live passa invasão... Invasão... Vamos a três... Eu vou levar um pouco... 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 O buga... O buga está no mapa... Fiquem bem, eu vou levar um pouco... Quem te convida? Alguém convida o Santunes? Quem convida o Santunes? Eu vou levar um pouco... Eu vou levar um pouco... Não é equipas... Qual é o mapa? 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 Não! Há muita gente... Há muita gente que eles são... Né? É que é que é um mapa? Não, mas é que não era Não, não era Não, não era É uma que não era uma coisa Mas fudge, estão todos aqui? Bora meu, aqui agora não é equipas Agora é que é dar um por si, bora, siga Ai, desistia Bora mano, siga 500 chaves, f***-se lá Abaixo Ah, caralho Estamos aqui a batalhar, o que achas que estamos a fazer? Caralho, uma cara Olha o outro Olha o Bruno que veio Pira Peraí, peraí Não, 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 não Estamos no declive pelo Bruno O que achas que estamos a fazer? Sex? Não Peraí Peraí Boas Bruno Estava a ver a tua voz mano Pode Esta merda no motor, só? Estava a gozar na era invasão de calos Era mesmo só para ver a tua reacção Bora Bora Pra E ai Felipinho, canta a musica daquela menina lá Mostra como é que faz. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal para não perder vídeos novos. Para se inscrever é muito simples, basta clicar no botão inscreva-se que fica em baixo desse vídeo. Desta forma, sempre que você é novo, o youtube vai te notificar. E claro, a gente vai estar muito feliz também de ter... Olha, sai deste grupo e convida um pouco. Tchau. 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 Não, não. Não, não. Mas, não. Ah, espera aí. Estamos só por os dois fones. Estou a ver 10 melhores frases de amor. Para eu mandar a Fonseca para ver se... Não, isto é muito puro. Não, isto é muito puro. Não, isto é muito puro. Eu te amarei a janeiro, a janeiro. Até o mundo acabar. Não, isto é muito puro. Até eu faço melhores que este. Quando o amor é verdadeiro à distância. Vira... Vira... Vira mero. O que é que é mero puto? Espera aí que eu... Vamos lá, vamos lá. Bom mero não, vou perguntar o que é mero. O que é mero? Mero 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 é simples É simples com twist Não Este eu curti Quando o amor é verdadeiro Sem saber Mero Quando o amor É A Distância Vira Mero Mero Agora vou por aqui no fim Um Vai Mendes e é para jogar a putz na na putz tá claro eu tenho vontade de chorar todos os dias eu tenho vontade de chorar todos os dias mas eu já sei já tenho alguns amigos tem pessoas que me respeitam e sabem o que é que eu estou a passar então eles não gostam comigo mas tipo já sei falar inglês e essas cenas já sei isso já é um bom detalhe tchê mo casa de dois andares nem tenho nem tenho mas temos uma televisão grande na sala para ver aí grande cinema já sei já sei já sei já sei já sei eu disse assim e aquela cena dos estados unidos lembras-te eu disse que íamos com a vip tuga lembras-te agora então eu tenho a certeza se nós fomos para os estados unidos tu vais amar o walmart porque tipo tu, comida, almar-te, comida grande, tu gostas de comida grande yeah não, não, o almar-te é tipo o centro maior de comida e além de ser o maior, a comida também tem, também, também gigante tu vais amar aquilo, tu vais, tu vais a passar, a passar os dias a, a perguntar ao walmart se eu quero namorar contigo não, pega aqui um gajo no tipo A gente tem que pegar na bota Olha aqui o gajo I speak in English Ah a puta agora esta a matar a caganeira Ai cara vocês estão a me dar caganeira Mas porquê que está a me dar caganeira Esta hora bro Cara vocês mano preciso muito cagar mano Mas eu preciso de acabar esta partida mano Mas Ai cara vocês puta a me dar caganeira Ah mano eu vou chegar assim Eu vou dar caganeira Rafa Disse Rafa e eu ouvi um Ah puto estou com um ganda caganeira Puto vou chegar a safe Oh ganda caganeira Ah mano está a mandar ganda caganeira puto Puto eu vou morrer puto Pera ai Já estou a chegar a safe Também estou Ok Olha eu comprei a ticera a tops Sem creme Perdi todos os meus beboxes Ai agora vou cagar Ok já volto Ok Porque É Ou 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 Obrigado. 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 Vai pra tudo. Não é de novo piso. Sabe a agujar para a minha face. Como ia a pegar para a minha face poder. Não é de novo. Oi. Sag of. Diapan you're doing system. Quando aparecer aí alguém na minha live eu digo para ir para a tua Tu é feliz porque daqui a 50 subs vou poder pedir ao YouTube para pôr o code Você é um ótimo cameraman, aprova-te O que? Ah, quer que eu divulgue? Ok, então o que quiser faça aí pelo canal do Rafa É exatamente como está aqui, peraí É exatamente este gajo Ali em cima de SRB99 é o nome dele Tens quantos subs? Já estás a conversar, né? Tás com quantos? Já logico Lembra-se quando, peraí Vou fazer aqui a grande inspiração e vou ter que pôr o som importante aqui Ah, então, é assim, vou dizer Ah, sim Quando nós Não vou, não vou Já te convidei Quando eu e o Rafa Ah, tipo, jogávamos para o fan Jogávamos tipo para o fan Eu comprei o Peixoto só porque Só porque eu jogava para o fan E éramos assim, porque Até que Cheguei um dia Season 6 E eu disse assim Que tal criar um canal do Youtube? Quer dizer, eu já tinha um canal Eu disse isso na 6 Eu disse assim E que tal criar um canal do Youtube? Quer dizer, eu já tinha um canal do Youtube Mas era um canal todo podre Só fazer bosta E... Nervis E... Borei um criativo Eu gosto de falar pelo jogo Fala pelo grupo Boas Bruno, Boas Dinis, Boas Gonçalo, Boas Bota Ponce Mas... Metei... Ready Então, como eu estava a dizer Eu comecei a fazer lives Quer dizer, aquilo demorou até um mês Para eu começar a fazer lives Porque tipo, eu não sabia fazer nada Tive que ir a pesquisar no Youtube No Youtube não dava Pois consegui Consegui achar um vídeo que me ajudou Consegui fazer a minha primeira live Minha primeira live Não tinha som Só 2 6 anos depois É que eu percebi Que como é que tirava Eu achava que eu precisava de uma câmara Para tirar aquela cena à direita Tipo, ver os comentários A sério? É muito fácil Estou-te a dizer Quem é que está aí na live? Ah, é o Rafael É tipo... É tipo quando tu estás aí a criar A live Tipo... Tu vês até-me nele? A sério? Tive uma ideia